Glória a Deus! Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 11 e olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim ó Se creres... Não, 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 mais alto, amado Queridos, nós temos que entender que a nossa boca ela tem algo muito importante diga assim para a pessoa que está ao seu lado na tua boca nos teus lábios estão o poder da vida e da morte Você entendeu isso? Você entendeu isso? Então diga mais alto Se eu crer eu verei a glória de Deus Mais uma vez Se eu realmente crer eu verei A glória de Deus Quem está comigo diga amém Quem está comigo diga amém Vamos lá João 11, 1 Diz assim Estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria cuja cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos Mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor está enfermo aquele a quem amas Ao receber a notícia disse Jesus está enfermo esta enfermidade perdão esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado meu irmão existem lutas nas nossas vidas lutas que nós que nós passamos que elas nada mais nada menos existem para que Deus seja glorificado nas nossas vidas então quando você passar por lutas diga Deus me prepara para passar por esta luta e no final chegar lá vitorioso você está entendendo diga amém ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro quando pois soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias num lugar onde estava alguém vai dizer não espera aí olha só a Bíblia está dizendo que Jesus amava Marta Maria amava Lázaro aí ele fica sabendo que Lázaro está doente em vez de sair correndo para ajudar Lázaro a Bíblia diz que ele permaneceu lá mais dois dias que amor é esse quantas vezes será que nós não nos deparamos em situações onde nós invocamos a Deus onde nós clamamos a Deus e parece que Deus não está nos respondendo as irmãs de Lázaro com certeza se tivessem ficado sabendo que Jesus porque não era naquela época não era como é hoje não tinha como falar de celular mandar WhatsApp onde é que Jesus está não, ele está aqui ele não saiu ainda tá, mas por que que não saiu não, ele simplesmente não saiu elas não tinham como saber mas se soubessem certamente elas pensariam não, mas espera aí se Jesus sempre diz que nos ama que ele ama o nosso irmão se nós mandamos o recado pra ele por que ele ainda vai se demorar ou está se demorando mais dois dias queridos esses dois dias eram o trabalhar de Deus pra que a glória dele fosse ainda maior na vida deles então se você meu irmão minha irmã tem achado que muitas vezes Deus tem se demorado em atender o seu chamado em atender o seu pedido em atender o seu clamor entenda que esta entre aspas demora porque Deus não demora Deus faz o tempo certo no tempo exato entenda que é Deus trabalhando pra que a manifestação da glória na sua vida seja ainda maior seja ainda maior depois disse aos seus discípulos vamos outra vez para a judéia disseram-lhe então seus discípulos mestre ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá respondeu Jesus não são doze as horas do dia se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz isto dizia e depois lhes acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu mas eu vou para despertá-lo primeiro Jesus disse que a enfermidade não é pra morte aí se não é pra morte pra que ter prece mas Jesus tinha prece mesmo tendo demorado dois dias ali aí agora Jesus olha para os discípulos e diz olha nosso amigo Lázaro adormeceu mas eu vou lá para despertá-lo ou seja Jesus estava gente Jesus não estava andando aqui agora nesse momento exatamente no profético sim ou não quantas vezes as pessoas estavam discutindo entre elas lá no cantinho e a Bíblia fala e Jesus conhecendo-lhes o coração outras tantas e Jesus perguntou-lhes por que razoais em vosso coração acerca dessas coisas ou seja Jesus tinha esta conectividade ou esta conexão melhor dizendo com o Espírito Santo e isso ele podia ele então caminhava entendendo enxergando as coisas antes mesmo delas acontecerem antes mesmo delas serem faladas e eu quero dizer mais queridos a Bíblia fala em Joel que nos últimos dias aí vem aquela liberação daquela palavra profética ou seja quanto mais perto nós estivermos da volta de Jesus maior será a manifestação das visões dos sonhos ou seja do profético então pra quem pensa que de repente ah mas peraí então passou Samuel antes era evangelismo e tal né agora não é mais não queridos eu quero dizer uma coisa faz anos que eu falo daqui ó gente eu quero mais de Deus gente eu quero mais de Deus então o nosso ministério não mudou Deus acrescentou os milagres continuam as libertações continuam na verdade tem aumentado as curas tem aumentado a glória de Deus tem aumentado a manifestação de Deus tem aumentado amém igreja levante sua mão direito e diga e vai aumentar muito mais vai aumentar muito mais amém igreja nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou para despertá-lo disseram-lhe pois os discípulos Senhor se dorme estará salvo Jesus porém falara com respeito a morte de Lázaro mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse para que possais crer queridos nós já aprendemos que no campo da fé nós não podemos ver para crer nós precisamos crer para ver que foi o que nós vimos na vida da Bianca e do Júnior eles creram e por isso puderam ver a Mari que nós demos o testemunho ela primeiro ela creu e agora ela está vendo e aqui Jesus está dizendo para os discípulos eu muito me alegro por não estar lá porque isso vai dar oportunidade de vocês crerem ou seja Jesus estava preparando para eles uma oportunidade para que eles pudessem crer para ver a glória de Deus então quando Deus nos permite passarmos por problemas gente quando Deus nos permite passarmos por dificuldades seja ela no casamento nas finanças Deus está nos dando a oportunidade para nós crermos e quando cremos vemos a glória de Deus na nossa vida você está me acompanhando diga amém então Tomé chamado Dídimo não é Dízimo tá? fica calmo então Tomé chamado Dídimo disse aos condiscípulos vamos também nós para morrermos com ele gente Tomé sempre deu indícios de ser um cara que não caminhava na fé quer dizer que nós vamos para lá então para nós morremos também ou seja ele estava com medo porque o povo né estava tentando estava preparando uma oportunidade para poder prender Jesus não só prender né mas maltratar e aqui Tomé tomado de medo mas deixa eu perguntar para você e se Jesus agora eu quero eu quero abrir aqui e se Jesus tivesse dado ouvido para Tomé repita comigo Jesus era um homem amém amados Jesus apesar de ser o filho de Deus a Bíblia deixa bem claro que ele se esvaziou de si mesmo ele abriu mão de sua glória quando ele esteve na terra a Bíblia fala que ele se fez ele assumiu a forma de homem porque senão seria tudo uma grande farsa gente seria Deus nos atributos de Deus se fazendo de homem aí quando estivesse lá na cruz estava só fingindo que estava com dor mas não amados Jesus sofreu a Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi um homem rejeitado na verdade o mais desprezado entre todos os homens homem de dores e que sabe o que é padecer então Jesus ele se esvaziou de si mesmo ele se esvaziou da sua glória ele se esvaziou ele deixou de ser o rei da glória e se transformou aleluia 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 e se fez servo amados se fez servo a Bíblia o diabo sabe nós é que muitas vezes parece que nos esquecemos disso o diabo sabe que o pecado uma vez consumado ele nos separa de Deus da bênção de Deus e por isso que Deus levantou uns malucos que nem eu que fico vamos para a igreja vamos para a igreja vamos congregar e vamos andar junto e vamos caminhar junto e vamos se ajudar e vamos orar uns pelos outros porque quando nós estamos inseridos num corpo amados quando nós não fazemos da igreja só um lugar onde a gente vai lá para receber só uma bênção e sai ligeirinho não quando nós queremos nos envolver é aí que nós nos desenvolvemos e desenvolvemos a nossa fé e começamos a aproveitar o todo de Deus na nossa vida você está me ouvindo diga amém quando Jesus reaparece depois de ter morrido e ressuscitado ele reaparece para os discípulos quem lembra disso diga amém Tomé não estava com eles queridos Tomé por não estar onde ele deveria estar por ser um discípulo onde é que um discípulo de Jesus tinha que estar junto com os outros um discípulo de Jesus tinha que estar junto com os outros discípulos Tomé não estava aí Jesus volta é isso que acontece muitas vezes a pessoa gente às vezes nós não podemos vir num culto às vezes nós realmente não podemos mas agora quando a gente deixa de vir por simples bobeira você pode ter certeza que naquela noite Deus poderia ter vindo com uma visitação e uma transformação na sua vida talvez para o resto da sua vida para o resto da sua história para transformar sua história e aí naquela noite de bobeira você perdeu foi o que aconteceu com Tomé gente aí quando contaram para ele ele não acreditou claro ele não estava mergulhado nesse ambiente de fé e é isso que o diabo faz ele começa a afastar as pessoas de dentro da igreja porque quando o diabo afasta as pessoas desse ambiente de fé as pessoas começam a não ter mais a mente de Cristo começam a não ter mais essa mente que diz que tudo é possível ao que crer e a pessoa começa em vez de andar pela fé ela começa a andar pela dúvida ela começa a andar pelo medo ela começa a andar pelo ressentimento ela começa a andar pela dor ela começa a ser guiada pelas mazelas dessa vida queridos e nós cristãos nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo mesmo em meio a todas essas mazelas mas não são elas que nos guiam nós somos afligidos nós somos muitas vezes alcançados por setas do diabo mas quando nós estamos em Deus essas setas podem até nos tocar mas elas não vão nos mudar elas não vão nos transformar elas não vão mudar nossa essência elas não vão mudar o nosso jeito de pensar porque nós estamos em Cristo nós estamos com o capacete da salvação por isso nós temos a mente de Cristo amém igreja nós temos a coragem da justiça nós temos o escudo da fé e somente o escudo da fé pode apagar as setas os dardos as flechas as lanças que o inimigo lança contra nós queridos você está me ouvindo diga amém e Tomé por algum motivo ele não se permitia esse envolvimento era uma coisa superficial alguém vai dizer mas então Jesus então Jesus errou na escolha dos discípulos porque ele escolheu um Tomé que era um crente meia boca daí ele escolheu um Judas que era um traidor ele escolheu um Pedro que era um rum tinha aqueles rumpantes dele não amados Jesus quis exatamente nos mostrar que ele pode pegar qualquer pessoa aí ele pegou um Joãozinho que era um improvávelzinho era um menininho era um mais novinho com certeza alguns dos discípulos olhavam para ele mas para que Jesus pegou esse pirralho aqui para que o que tem a ver tá tudo bem pegou o tal do Levi o Mateus cobrador de impostos tá tudo bem pegou esse Tomé tá sempre duvidando sempre charopeando tá tudo bem pegou Tiago é pegou Pedro não cara é valentão mas para que pegar João uma criança só que essa criança se fez criança e muito provavelmente amados João foi o único dos discípulos que conheceu não só os segredos mas provavelmente tenha ouvido os batimentos cardíacos de Jesus porque ele reclinava a cabeça no peito de Jesus esse soube andar em intimidade queridos não despreze as pequenas coisas que você tem João era um pequenininho Davi por exemplo outro pequenininho o menor da casa de Jessé da casa do pai dele tinha lá outros irmãos completamente preparados para serem então já que era para ser da casa de Jessé o próximo rei sobre Israel podia ser qualquer um deles tanto que quando o profeta Samuel olha para Jessé depois de olhar para todos os filhos e diz olha tu não tem mais nenhum filho não, não tem alguma coisa errada tu tem que ter outro filho até tem um gurizinho mas ele está lá no meio das ovelhas dá mais uma olhada aqui uma coisa que eu e minha esposa estávamos conversando acho que foi ontem ainda é que Davi queridos ele tinha tudo para ser um jovem ou um adolescente ou uma pessoa um adulto depressivo porque os irmãos dele estavam lá no bem bom ele estava lá jogado no meio do mato cuidando das ovelhas não tinha quase quase ninguém para conversar ou melhor ninguém a não ser que ele falasse ovelhês ele não tinha ninguém para conversar então ele tinha que ser um jovem deprimido ah eu sou eu sou eu sou desprezado todos os meus irmãos estão lá e eu estou aqui jogado no meio dessas ovelhas só que em vez de Davi pastor se apegar nesses sentimentos de solidão de depressão vou ficar estou amargurado vou ficar assim já era Davi entendeu que ele poderia conversar com Deus Davi entendeu que ele tinha um amigo ali que era o melhor amigo que ele poderia ter em todas as em todas as esferas de uma sociedade ele se apegou em Deus e isso foi o que fez com que Davi se tornasse grande na verdade o maior mesmo sendo o menor diga mesmo sendo o menor com Deus eu sou o maior porque Deus está comigo diga Deus está comigo diga Deus está comigo diga Deus está comigo Deus está comigo então por que que nós temos medo dos gigantes mas eu não sei e olha como interessante que às vezes as pessoas ah mas não estou crescendo porque o pastor não está me dando não está me dando moral não estou crescendo porque a liderança dessa igreja não está acreditando e apostando em mim é mesmo então Jesus aqui também errou porque Tomé só declinou Judas só declinou a culpa foi de Jesus? não amados a culpa foi de Tomé a culpa foi de Judas não existia nem existe nem jamais existirá melhor pastor discipulador profeta ou qualquer coisa que você possa denominar na face da terra que Jesus Jesus foi o melhor em tudo sério amados Tomé e Judas eles congregavam na melhor igreja você está me ouvindo? eles congregavam na melhor igreja a igreja com a maior unção com a maior manifestação do Espírito Santo Tomé e Judas estavam ali nessa igreja a igreja de Jesus você está me ouvindo? você está comigo? sim ou não? e mesmo assim eles não se permitiram ser tocados por esse fogo eles não permitiram queridos e ali está a maior a maior porque Jesus escolheu eles a maior prova de que Deus não soca as coisas com ela abaixo está aí Jesus chamou os discípulos e alguns deles fizeram pouco caso desse chamado e é por isso que eu fico insistindo você tem que estar nessa conferência você tem que vir no culto você tem que passar pelo corredor de fogo porque uma das primeiras coisas que Deus olha em nós para nos abençoar é saber se nós realmente queremos ser abençoados e quem realmente quer ser abençoado esse realmente paga um preço esse deixa de lado um pouquinho do entretenimento dessa vida para estar no culto para buscar mais de Deus e queridos isso só traz bênção para nós e ainda a Bianca falou antes quando eles não tinham carro antes deles ganharem um carro eles ganharam um carro ela me disse pastor mas nós nunca deixamos de ir na igreja seja de ônibus de bicicleta a pé nós nunca deixamos de ir por isso que Deus deu carro você está comigo diga amém diga Deus me livra de ser igual Tomé a minha fé jamais será superficial diga Deus eu quero ser profundo amém igreja chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias ora Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão Marta quando soube que vinha Jesus saiu correndo ao seu encontro Maria porém ficou sentada em casa quem você é nisso aqui você é a Marta que sai correndo para se encontrar com Jesus ou você é a Maria que fica lá deprimida chorando esmungando reclamando murmurando Deus não me abençoou não vou mais na igreja não vou mais orar não quero mais não vou mais jejuar quem você é meu irmão entenda que você precisa decidir diga Deus eu quero ser aquele que corre para tua presença diga Deus eu quero ser o primeiro da fila não que a gente queira deixar os irmãos para trás amém igreja a gente precisa dar o nosso melhor nós precisamos dar o nosso melhor diga eu preciso dar o meu melhor mas nós vamos ver aqui nessa mesma Marta que correu que foi para perto de Jesus nós vamos ver ela tendo as mesmas crises que nós temos muitas vezes disse pois Marta Jesus Senhor se estiveras aqui não teria morrido meu irmão ou seja Jesus eu creio que se o Senhor estivesse aqui esta mesma enfermidade que matou meu irmão não teria tido poder para matar meu irmão ou seja meu irmão não teria morrido o que ela estava dizendo Senhor eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa então se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido ela declarou ali que ela confiava em Deus em Jesus no caso com todas as suas forças e não duvidava em nada do poder de Deus você está comigo diga amém mas eu também sei agora que ela extravasa mas eu também sei que mesmo agora ou seja mesmo agora o que? agora que meu irmão está morto e agora que ele está morto há quatro dias ou seja que ele já cheira mal ele está apodrecendo gente olha a confissão dessa mulher mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus Deus te concederá do que que ela estava falando gente de Lázaro ser curado e continuar morto não mas ela sim estava falando que Jesus poderia ressuscitá-lo aí Jesus ouvindo essa declaração o que ele fez? ele respondeu a altura ele respondeu a altura diga Jesus Deus sempre responde a altura diga Deus sempre responde a altura agora vai dizer como assim? então eu tenho que ir para o décimo andar do prédio para gritar para ele não sempre na altura da sua fé Deus sempre vai responder na altura da sua fé então se você tiver com um grande problema e você ousar em uma grande fé você vai ter um grande resultado uma grande vitória você está me ouvindo? diga amém aí então Jesus declara acompanhando a fé dela declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir nessa hora eu não sei eu acho que ela teve deu um o bug do milênio deu na cabeça dela ali sabe fritou-se tico e teco ali ela tinha acabado de dizer se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas também sei mesmo agora morto cheirando a podre já faz quatro dias tudo que tu pedires a Deus Deus vai te conceder aí Jesus disse então tá teu irmão vai ressurgir ele vai ressuscitar o que ela disse? eu sei replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição lá no último dia aí Jesus olhou pra ela e disse eu sou a ressurreição minha vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês isto? aleluia aí Jesus deu tudo isso pra ela sabe como é que ela respondeu? sim senhor respondeu ela eu tenho crido que tu és o Cristo o filho de Deus que devia vir ao mundo tendo dito isto retirou-se e chamou Maria sua irmã e lhe disse em particular o mestre chegou e te chama ela ouvindo isso então levantou-se depressa e foi ter com ele já podia ter ido antes meu irmão vou perguntar pra você você vai deixar a obra de Deus se atrasar na sua vida? Deus não se atrasa mas você pode retardar não pastor na minha vida todos os sonhos de Deus e os planos de Deus vão se cumprir sim desde que você ande como ele quer que você ande aí a gente pergunta quando é que foi a última vez que você jejuou? não lembro você tem vindo de todos os cultos Deus me livre quer dizer não queridos o problema é que as nossas ações sabe essas ações que promovem o mover de Deus como que que ação promove o mover de Deus pastor Jesus filho de Davi tem compaixão de mim cala a boca o cego gritava a multidão gritava com ele cala a boca fica quieto a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim até que Jesus parou gente o cara parou Jesus no grito ah é por isso que tu grita tanto pastor Deus jamais vai virar as costas pra alguém que estiver clamando com o coração Deus jamais inclusive Deus está me falando que tem uma mulher aqui dentro que você quer engravidar e já faz o que você não consegue você está tentando quer dizer que Deus está abrindo a tua madre hoje aqui no nome de Jesus no nome de Jesus Deus ouviu a tua oração quem é não sei se vai querer falar mas quem é quem é a mulher quem é a irmã quem é a irmã não tenha medo ui recebe mesmo você pode aplaudir Jesus meu irmão porque nós vamos ter mas tem mais alguém eu sinto algo do lado de cá e daqui a pouco Deus vai me mostrar a pessoa você irmã eita glória tem mais uma mulher e é desse lado de cá quem é irmã quem é a Rosane não vai falar vai perder o milagre está desse lado de cá eu sei que tem uma irmã aqui eu quero dizer em nome de Jesus tua madre está aberta quem crê nisso diga amém pode aplaudir Jesus eu acho que ela quer e talvez o marido não sei se ele está aqui está na dúvida agora não vai falar mais mesmo mas agora eu já sei quem é não eu não vamos lá mas depois se esse casal quiser falar comigo eu me coloco à disposição versículo 29 ela ouvindo isso levantou-se de pressa e foi ter com Jesus pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia mas permanecia onde Marta se avistara com ele os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam vendo-a levantar-se de pressa e sair seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés dizendo Senhor se estiveras aqui meu irmão não teria morrido a mesma declaração amém igreja? diga a mesma declaração aí versículo 33 Jesus vendo-a chorar e bem assim os judeus que acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se então perguntou onde os sepultastes? eles lhe responderam Senhor vem e vê Jesus chorou por que Jesus chorou queridos? Jesus não chorou porque Lázaro estava morto Jesus certamente aqui estava chorando a incredulidade deles porque olha só ambos tinham uma declaração de fé mas as atitudes não condiziam com essa declaração tanto Marta quanto Maria disseram se o Senhor estivesse aqui não teria morrido ainda Marta foi mais longe mesmo agora ou seja agora o que? agora quando? agora como? ele morto apodrecendo cheirando mal quatro dias sepultado mesmo agora tudo o que tu pedires Deus Deus te concederá tudo diga comigo tudo tudo mais uma vez tudo mais uma vez tudo tá você crê mesmo isso que você está falando ou você está só me repetindo diga Deus eu creio que tudo o que eu pedir o Senhor vai fazer tudo amados tudo agora vou fazer uma leitura rápida eles responderam o Senhor vem ver Jesus chorou então disseram os judeus vê de quanto amava ô dramalhão que o povo faz mas alguns objetaram não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer a este que não morresse ou que este não morresse olha aqui gente a mania a tendência do homem de contestar a Deus se esse aí amava tanto esse Lázaro ele não podia ter feito com que ele não morresse ô meu irmão com todo respeito eu digo pra você pare de contestar a Deus pare de contestar a Deus eu Samuel para de contestar a Deus entendamos que Deus sempre continuará Deus é por nós ele sempre continuará desse jeito diga Deus continuamente será por mim e se Deus é por mim quem será contra mim se Deus é por mim quem será contra mim Jesus agitando-se novamente em si mesmo ou seja porque Jesus sabia do que eles estavam pensando Jesus gente Jesus sabe o que vocês estão pensando agora Jesus sabe o que todos nós estamos pensando aqui se eu estou aqui pregando gritando mas aqui no coração não estou crendo ele está olhando para mim e está chorando meu filho quer ensinar uma coisa que ele não vive meu filho fala de algo que ele não experimentou graças a Deus Deus não não precisa não é que não pode né mas não poderia falar isso porque eu creio eu sei o que ele pode fazer nós temos visto e vamos seguir vendo e crendo e vendo ainda mais diga Deus eu já estou vendo e eu vou ver ainda mais diga Deus faz mais mais Jesus agitando-se novamente em si mesmo encaminhou-se para o túmulo era este uma gruta e cuja entrada tinha um posto uma pedra então ordenou Jesus tirai a pedra disse-lhe Marta irmã do morto Senhor já cheira mal porque é de quatro dias aí Jesus olhou para ela e disse mas peraí eu já não te falei não te disse eu que se creres verás a glória de Deus olha se você estiver com o seu marido a esposa o filho sei lá ou alguém que você confia que você conhece aí você tem intimidade para fazer olha nos olhos dessa pessoa e diga assim ó se tu crer tu verás a glória de Deus onde que eu vou ver a glória de Deus na venda do carro que não está saindo na venda do apartamento que não está saindo na venda da casa que não está saindo na compra do imóvel que você tanto sonha aleluia se creres verás a glória de Deus diga Deus eu creio diga meu Deus eu creio diga Deus me leva a um novo nível de fé então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para os céus disse pai graças te dou porque me ouviste aliás eu sabia que sempre me ouves mas assim falei por causa desta multidão presente para que creiam que tu me enviaste e tendo dito isto clamou em alta voz para aqueles que não gostam quando o pastor ora alto Jesus orava alto às vezes Jesus também clamava em alta voz Lázaro vem para fora nessa noite Deus está chamando para fora muitos sonhos teus que foram mortos muitos sonhos que já estão sepultados Deus te levanta nessa noite para viver o melhor tempo da tua vida aleluia Lázaro vem para fora saiu aquele então que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras alguns alguns falam que se ele pode ficar de pé se você quiser já tem vários de pé alguns falam que não mas peraí se ele tinha os pés e as mãos atadas então ele saiu flutuando não sei meu irmão eu só sei que ele saiu mesmo tendo os pés e as mãos atadas então Jesus lhes ordenou desataia e deixai sabe queridos sabe queridos muitas vezes nós nos permitimos nós nos permitimos sermos guiados por aquilo que sentimos só que nós temos que nos lembrar aqueles que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto diga Senhor não me deixa ser guiado pelo meu coração porque o meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto Senhor Deus eu quero e eu declaro em nome de Jesus eu vou ser guiado somente pela voz do teu Espírito aleluia 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 somente quando nós permitirmos de sermos tomados por essa glória amados é que nós vamos realmente usufruir desfrutar desta glória levante as suas duas mãos aos céus e diga Deus eu quero mergulhar nessa noite diga Deus vai, vai, vai falando isso pra ele diga Deus eu quero mergulhar na tua unção diga Deus eu quero mergulhar na tua glória levante meia as tuas mãos vai Manuzinha agora é a hora levante meia as tuas mãos vai, 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 vai